Queres contar a mandota? Tá bom. Agora já demos graça ao patrão, já demos graça aos clientes, o André já pode contar a mandota. Mas não digas as negras, a gente é despedido. Sim, não digas as negras. É que Moulajinha estava só a pedir palmas e lembrando-me do mandota que é assim. Foi o marido e a mulher que foram ver o teatro. Acabou o teatro, toda a gente a bater palmas e a dizer BIS, 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 BIS. Diz logo a mulher, ô marido, moço que rei, que palavra é esta? BIS, 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 dizer assim, ô mulher, não sabes, quer dizer que as pessoas gostaram e quer que a gente, pronto, que eles repitam o teatro. Ora, à noite estavam fazendo amor, ele acabou, começa logo a mulher assim a bater palmas, ai Zé, BIS, 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 dizer assim, olha lá, queiras fazer da tua coisa um circo, está bem, agora que nem cacete um palhaço é que tu não fazes. O que vale que é carnaval ninguém levam a malha.